Música A solenidade aconteceu no Salão Nobre do STJ. O novo corregidor exercerá também no Conselho da Justiça Federal as funções de presidente da Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, além de diretor do Centro de Estudos Judiciários. As instituições tornam-se grandiosas à medida que recebem homens valorosos. Foi assim com o ministro João Otávio Noronha e o Será, com o ministro Arnaldo Esteves Lima, ambos mineiros, ambos reconhecidos pela enorme contribuição à construção da grande obra coletiva do Poder Judiciário. Damos-lhe, neste momento, as boas-vindas, desejando-lhe sucesso nessa nova etapa de sua exemplar carreira na magistratura. Lembro, com a devida licença, a frase citada pelo ministro Fischer ao encerrar o seu discurso de posse como presidente, por sua expressividade, disse sua excelência, aspas, no futuro seremos lembrados pelas nossas pegadas, fecha aspas. E eu acrescento, recordando frase igualmente muito significativa para mim, segundo a qual devemos, aspas, praticar cada ato como se fosse o último na nossa existência. Mineiro de Novo Cruzeiro, ministro é formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em Brasília, atuou como defensor público e promotor substituto do Ministério Público do Distrito Federal. Quando ingressou na magistratura, deixou o cargo de juiz substituto no DF para atuar como juiz federal nos estados do Paraná e de Minas Gerais. Também foi membro do TRF da segunda região. O ministro é membro do STJ desde agosto de 2004 e atualmente exercia a função de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, na vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki. Música 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 Música